Então pessoal, aqui está a primeira fase A de montagem, pode ver que aqui está pronta a base, está presa no primeiro servomotor que faz esse movimento do braço, afiação, posição. E, embora nunca seja demais frisar, é importante tomar cuidado, eu consegui quebrar a primeira peça da nossa montagem, que é aquela partezinha de baixo, no momento que eu fui colocar essa parte aqui, ela tem um jeitinho, uma engrenagem dentada, então você só posiciona ela com cuidado e pressiona, segurando aqui, eu não segurei com o dedo, Quando eu fiz esse movimento aqui, ele quebrou bem nos parafusos. A minha sorte é que eu tenho umas brocas bem pequenas, eu também guardo muito desses parafusos pequenininhos, e esse servomotor, ele já tem uns furos de fixação, que nesse caso do projeto não estavam sendo usados, né? Eles estavam, era essa base aqui, suporte, e os parafusos eram aqueles do lado. Nesse caso aqui eu consegui me safar, mas é bom eu tomar um pouco mais de cuidado agora, porque essas peças não tem reposição fácil. Aqui na cidade eu tenho uma empresa que faz cortes em MDF, não é acrílico, mas é MDF, eu posso refazer esse desenho e mandar cortar, mas talvez o local onde você mora e não tenha acesso a esse tipo de coisa, então você fica... É um prejuízo, né? Se você não conseguir montar, você vai ter que fazer uma gambiarra, talvez em alguma... Aqui foi fácil de consertar, mas talvez alguma parte a ser montada não tenha como, você vai ter que inventar um jeito de fazer a reposição. Outra coisa, eu não quis remover essa parte aqui do plástico de proteção de baixo, porque o acrílico ele tem uma desvantagem, né? Se não tomar cuidado ele arranha, arranha, suja. Então aqui como vai ficar embaixo mesmo, não tem por que remover esse plástico, ok? Eu até iria montar o restante das peças todas mantendo o plástico, mas dá um trabalho danado de montar, né? Demora uns bons minutos e depois você tem que desmontar tudo de novo, tem que remover o plástico, montar tudo de novo, então a chance também de estragar alguma peça, algum parafuso, ela é grande. Resolvi não arriscar, então vou montar ele já pronto para uso e vamos seguir agora para as etapas B e C de montagem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto